Essa vai para o meu sobrinho Carlos César e sua esposa Tatiana. Estão completando quatro anos de casal. Essa é pra vocês. E você reservada, tão quieta não fala, mas só me convencer. Me levar por caminhos, por nios contigo, por amor e por prazer. Se inflama na chama, se solta, me roda de forma natural. Se entrega, me pega, me laça, me abraça como mulher fatal. E você reservada, tão quieta não fala, mas venindo sim. Aos anseios desse jeito, tão louco que aos poucos vai me consumir. Eu quero seu amor da qualquer preto. Quero que você me tenha até pelo aberto. Pra me sentir envolvido em seus cabelos. Faça de mim o que quiser. Eu sou seu homem e a mulher. Eu quero seu amor da qualquer preto. Quero que você me tenha até pelo aberto. Pra me sentir envolvido em seus cabelos. Quero que você me tenha até pelo aberto. Vê a sua mulher. Quero que você me tenha até pelo aberto. Quero que você me tenha até pelo aberto. Com seus beijos ardentes, tão doces, tão quentes, vem-me embriagar, no entanto sentido, no instante da briga, chega a delirar. Entre bocas nervosas, com risco, com trota, vamos lhes pertencer, ir rasgando essa vida de forma pretida, e a marini se tem. Eu quero seu amor a qualquer frito, quero que você me tenha terno pelo aberto, pra me sentirem por vida em seus cabelos, faça-lhe-me o que quiser, eu sou seu homem, minha mulher. Eu quero seu amor a qualquer frito, quero que você me tenha terno pelo aberto, pra me sentirem por vida em seus cabelos, faça-me o que quiser, eu sou seu homem, minha mulher. Eu quero seu amor a qualquer frito, quero que você me tenha terno pelo aberto, pra me sentirem por vida em seus cabelos, faça-me o que quiser, eu sou seu homem, minha mulher.